Economia com Juliana Rosa, começou a reunião do Banco Central e aquele medinho, aquele medão, taxa de juros que vem por aí, você ontem deu uma tranquilizada, acha que a gente já deu uma subidinha, pode ser até que a gente fique no patamar, porque a gente fez o movimento antes do resto do mundo, mas eu quero saber a tua opinião hoje, como é que tá, o que você descobriu? Pois é, a gente que acompanha a economia, a gente fica acompanhando, já teve a primeira parte da reunião, agora eles saíram para o almoço, a gente fica acompanhando o passo a passo aí na reunião do Banco Central, né? Oi, Neig, boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, para você ouvinte, que os juros já subiram muito no Brasil, né? E todo mundo comenta, não é possível que vai subir mais, principalmente quando a gente compara os juros no Brasil com o resto do mundo e tem muito comentário, inclusive, dentro do próprio mercado financeiro, viu? Se já não foi longe demais, se faz sentido aumentar a taxa Selic dos atuais 13,75% para 14%, então tem uma discussão realmente que é importante e é um debate que acontece hoje no Brasil, não só entre leigos, mas dentro do próprio mercado financeiro, entre empresários, hoje nem se fala porque é um juro que ficou alto demais, está muito difícil financiar, investir, pagar dívidas para cidadãos comuns com endividamento tão alto, é uma situação que é um debate importante de ser feito porque a gente tem uma inflação hoje que a maior parte dela, não só aqui no Brasil como no mundo, não é uma inflação causada por consumo, então normalmente se eleva juros quando as pessoas estão consumindo demais, a economia está muito aquecida, daí se eleva o juros para segurar um pouco o consumo e evitar que os preços subam demais, você controlar ali a inflação. No caso da inflação atual, hoje mundial, ela tem um componente claro de consumo, hoje as economias estão aquecidas, isso faz parte de uma situação nos Estados Unidos mais forte, aqui no Brasil, a gente vê a economia já mais aquecida hoje, mas a maior parte da inflação, do movimento inflacionário ali no pós-pandemia estava muito mais ligada e depois da guerra, depois começou a guerra ali da Rússia contra a Ucrânia, há um choque de preços, falta de matéria-primas, então era uma inflação provocada porque não tinha produto, as peças não chegavam, a China não entregava produto, então tem uma discussão se o Banco Central não subia o juros demais porque era uma inflação muito provocada porque faltava produto. E aí a expectativa hoje, eu neguei aqui, o Banco Central discuta hoje e decida amanhã manter a taxa de juros no Brasil, mas tem uma chance sim de aumentar mais um pouco a taxa Selic para 14%, que é uma taxa que baliza as taxas de investimentos e empréstimos bancários. E por quê? Porque mesmo com a inflação já começando a ceder no Brasil, é uma inflação que está em patamares altos, o Banco Central tem falado que é importante manter os juros altos, tem feito esse discurso cauteloso e está preocupado ainda com a queda ainda lenta da inflação, então acha que tem que manter o juro alto para as pessoas não terem estímulo para consumir e com isso estimular demais novamente o consumo, o aquecimento da economia e com isso colocar lenha na inflação. Então ainda é uma situação que exige cautela, que se por um lado a gente tem a notícia boa que a inflação cedendo, por outro lado é uma situação de crédito que ainda é muito apertada, as empresas estão muito endividadas, as pessoas e é uma situação de juros muito alto ainda, é muito caro no Brasil. Bom, não tenha dúvida disso, o presidente no discurso que fez na ONU falou sobre aumento do crescimento, falou sobre inflação mais baixa, falou sobre queda do emprego, falou sobre queda do combustível e nenhum não usou a palavra taxa de juros, porque é uma coisa que não se pode falar. taxa de juros no Brasil realmente é um desastre, mas você vai acompanhar. Amanhã é o dia D, quarta-feira gorda como você... Quarta-feira gorda ou super quarta-feira? É, pode ser as duas. Qualquer uma das duas. Super quarta normalmente, mas super quarta gorda também. Quarta gorda. Super quarta é politicamente mais correto. É mais correta. É mais correta. A gente vai saber daqui e vai saber de lá, dos Estados Unidos. É isso aí, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, beijou. Valeu, beijão.